Salve família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo, tá aqui tudo, mano Mano, eu tô felizão porque o meu canal tá graçando bastante, sempre ele dá pra passar por cima de ninguém Porque eu sou assim, engraçado, doidão, três vezes eu só não mano, é isso, família Tudo tipo, transmite uma energia, pai, tá ligado? Diferenciada, porque eu sou assim, loucão, mano E é isso aí, se você tá gostando, deixe seu like, inscreva no canal Mano, chega de rolação, tá gravando o álbum do MC Ig A próxima música, deixa eu ver aqui pra não falar errado, tá ligado? Só era pix, não, era amor, confete, MC Ariel, faixa 4, vamos curtir esse react de foda O que o Ig anda pensando, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mano Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamos gravar isso com foda, macho no que é, daquele jeito, uau, uau Começando Fete é raridade DJ Boy DJ Boy Passa a visão E a flechada do cupido te enganou Eu só era pix, não era amor Confia no tempo, que o tempo é professor Na passada, cara, uns pensam que é jogador Na dedeira, na corda, meu vulgo Olha os favelados por aí, girando o mundo DJ Boy mandando um beijo só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca, jacaré tá cheio Fim minas palavras, os maloca desse jeito Desbaratinado, vou todo de preto Passa de uma vida e já tá revendo peito Coração na lasca, jacaré tá cheio Fim minas palavras, os maloca desse jeito Desbaratinado, vou todo de preto Passa de uma vida e já tá revendo peito Que na festa dos MC acabou o gelo de coca Eu já tava bem louca e fui procurar no freezer Dizem que o meu coração ficou por lá até hoje Junto com os licor e com as garrafas de whisky Quer vários angôs, só que tudo tem limite E a mente maquinando uma sessão de manobra Mas sorte que meu Deus nunca deu asa pra cobra Desafoga os magos e joga na aposta E o solta 40 gramas não derrete o coração Frieza no raciocínio e mais ainda nas ação Que no peito tá revendo embora o clima é de verão E o solta 40 gramas não derrete o coração Frieza no raciocínio e mais ainda nas ação Que no peito tá revendo embora o clima é de verão DJ Boy Essa visão DJ Boy Por essa que nenhum futuro diria Nossa mano, pô mulher que música foda hein mano Ainda mais com o Hariel mano Porque o Hariel é diferenciado no funk Nossa, o Hariel é o pai o número um tá ligado Daquele jeito E esse aqui ficou abertura Porque tem o Wiggy e o Hariel né Tipo eles eram os meus amigos do Kevin tá ligado Hoje a gente tá indo para tomar que tá ligado Tem empresa passa a pessoa de ninguém mano Mano e tô curtindo bastante tá ligado O álbum do MCG tá ligado Porque tem uma que ele fala de motivação Da favela, da comunidade, de inspiração tá ligado E esse aqui ficou absurdo com o Hariel né mano Porque o Hariel tá ligado Todo mundo sabe que o Hariel é o número um do funk Tá ligado família Por conta das músicas da pessoa que ele é Tá ligado diferenciado mano E é isso aí rapaziada Se você curtiu esse react de foda Não era pix, não era amor tá ligado Porque eu tô felizão Porque o meu carinho tá crescendo bastante mano Sem precisar passar por cima de ninguém E se você tem um sonho mano Nunca desista apenas começa Aquele dia porque um dia vai chegar o dia Eu gosto de sempre agradecer a Deus E passar motivação Porque eu sou assim tá ligado E tem mais que eu choro tá ligado Mas sim rapaziada Eu sou loucão Porque eu gosto de ser assim Essa pessoa que eu sou tá ligado Eu não sei que eu sei uma pessoa que eu não sou tá ligado E é isso aí mano Mas eu curti a segunda faixa E é isso aí rapaziada Bora pro próximo Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô